Música Bom dia gente, tudo bem com vocês gente? Vamos começar mais um dia comigo aqui, um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do que eu vou fazer hoje aqui em casa Bom dia, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa semana Nessa quinta-feira, que hoje é quinta-feira, dia 13 Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um De cada um que tá assistindo agora nesse momento, que o Senhor venha proteger Abençoar da livramento a cada um, cuidar dos seus familiares Obrigado por estar lendo vocês sempre nos comentários, gente Começar mais um dia aqui, um pouquinho mostrar do que eu posso fazer, do que eu tô fazendo aqui em casa E eu quero que vocês me acompanhem, né gente? Obrigado, fica comigo até o final do vídeo, beijo Olha como tá minha baguncinha de pratos na pia Não tinha água, acabou de chegar, tá chegando agora água Tudo pra arrumar, tudo pra limpar Você limpa aqui, trocar tapetinho Tudo bagunçado na mesa ainda pra guardar, louça Muita coisa pra arrumar, limpar Minha sala tá assim Muita roupa pra passar e parece que o ferro quebrou Tem que ver se o ferro quebrou, tem que comprar outro Mercadorias de clientes pra entregar aqui na sala ainda Ver se ele entrega a luz pra mim Pessoal daqui da rua mesmo Tem que limpar, vou ver se ele pedia ele pra ver se ele limpa esse tapete Lavar esse tapete ali na frente que a água chegou nele Parece ter um solzinho hoje, né gente? Olha Onde eu moro Aqui perguntaram se onde eu morava era o céu, como tá azulzinho Será morro É um pouco alto mesmo, tem barreiras mesmo atrás das casas Aqui é morro Considero ser morro mesmo Beijo pra Viviane de Cabo Frio Tá assistindo aqui a menina aqui Comecei a assistir há pouco tempo essa daqui Essa menina aqui Que é a Lorena Andrade, cantinho da flor Olha aqui, tem bastante vídeo dela É bem caprichoso, eu gosto de rotina dentro de casa pra começar a me animar nos vídeos, né gente? Eu fico vendo todos os vídeos do outro lado da pessoa Uns dois, três, quatro, assim vai Olha o que eu tenho, quando eu olho pra essas roupas dá agonia, gente E a minha casa tá assim Tenho que dar fim a arrumar essas papeladas hoje Essas coisas em revistas Organizar tudo Meu esposo tá no trabalho Olha o violão de Willian ali, olha Tem que dar mais uma limpezinha hoje O passarinho já tá cantando ali Ainda vou tomar café Meu quarto já tá arrumado, gente Só falta varrer o chão Já acordo arrumando ele Dobrando tudo que tá bagunçado Só limpar um pouquinho aqui em cima Essas baguncinhas Olha, gente, esse é o creme que eu comprei Na quatro estações Vou ver se funciona, né? Passar a fazer massagem na barriga Em algumas gordurinhas localizadas Pra ver se funciona É gel com efeito detox Caffeine e clorofila Para massagem corporal A auxilia na redução de medidas Vamos ver se funciona, né? E também Vai sair esse vídeo ainda da abertura de caixa, viu, gente? Essa canetinha aqui Que eu já tinha visto há algum tempo na revista Mas a primeira vez que eu tiro ela É a caneta limpo esmalte Ela vem com dois refio aqui, olha Pra você colocar dentro Eu acho que era três Não sei se caiu Pra colocar dentro daqui da caneta E colocar acetona Vai ser bem mais fácil de limpar, eu acho, né? Do que o palito Vamos ver, né? Que eu sou bem Eu borro bastante quando eu pinto a unha da mão Vamos ver se funciona, né? Ela foi R$12,99 E o creme também Foi R$12,99 Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui em cima Tá bem bagunçadinha assim Só pra organizar Aqui também é onde fica as minhas coisas, olha Minha baguncinha Tudo bem simples, gente Mas é tudo com carinho Assim, gente Vamos falar da base também Lembrando aqui que ela tá aqui Muito boa essa base da Avonture Color Já usei umas duas vezes Gostei muito dela A cobertura perfeita mesmo na pele Gostei, amei essa base Vou abrir aqui Porque tem gente que me põe assim Desculpa aí, gente Caiu aqui E a minha tonalidade que eu comprei, gente Foi a mel claro Olha aqui Não sei se tá focando Eu comprei mel claro Cor da minha pele, você já vê Eu achei que ficou adequada Se adequou Ficou bastante É uma tonalidade boa pra minha pele Foi uma cor adequada A mel claro A minha cor Eu sou o que? Morena, clara Eu achei ela que tem uma cobertura perfeita Gostei muito dessa base aqui da Avon Ela foi o que? Quando eu comprei foi R$29,99 Aí na página da revendedora tava por Na revista da revendedora por R$20,00 Comprando duas saia cada uma R$20,00 Aí eu comprei duas Uma eu botei no outro pedido Da menina, da colega Olha, minhas brusas Ficou aqui agora Nesse suporte Que era daí eu botava minha sandália Aí eu botei minhas brusas De ficar em casa aqui Meu quarto tem que tá sair Porque nesse inverno agora A gente Molha toda a janela Aqui tem mais brusa Ali foi a minha sapateira de paleta Que meu esposo fez essa semana Falta pintar ainda Vou ver uma cor que eu pinto essa sapateira Não tenho muita coisa não Essas são minhas sandálias de sair Assim, tipo pra igreja As outras baixinhas Eu deixo na gaveta ali Que é do dia a dia Do trabalho Essas aqui são as mais que eu vou pra igreja E tem coisas pra organizar aqui Meu aspirador tá aqui Vou passar só o aspirador no chão mesmo E eu vou tomar café E vou continuar depois com vocês Já tô ali com a máquina ligada Olha o que tem de roupa Pra lavar E aqui já tem roupa dentro da máquina Roupa que já tava aqui Sabuada pra enxaguar Depois eu coloco mais pra lavar Vou abrir a janela ali Tem roupa aqui mirada pra apanhar também Nesse inverno junta muita roupa gente Olha, meu tampinho que eu não vi É desse aqui Da sugada estilo Pretinho Tem me ajudado bastante Graças a Deus Deus é providência Mandou rapidinho Muito Jesus, obrigado Agradeço mesmo Vou tô deixando ele enxer aqui Aproveitando que chegou água agora Gente Eu tô fazendo as coisas Já adiantando fazer as coisas Aí eu vou ver se Esse celular descarrega muito Aí se eu não mostrar É porque o celular Arrindo a bateria E olha a cama do bonitão Já acordou o William Tá ali na sala Vai tomar café Vai me ajudar a fazer algumas coisas Aqui em casa Olha ele ali Dá um oi O William acabou de acordar Aí vai se organizar Tomar banho Tomar café Agora com o flash Dá pra ver Baguncinha na cozinha direitinho Porque ele tava sem flash Naquela hora Não tava rápido isso Deixa eu deixar o vídeo alto ali Gente Sai o meu William Tá feio Gente Dá pra ver Então Vamos lá as Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti